O presidente da Argentina, Javier Milley, anunciou nessa semana que o país não vai mais fazer parte dos BRICS. O grupo hoje é representado pelo Brasil, Rússia, China, China e... Peraí, vamos de novo, porque eu embolei todo aqui o BRICS, gente, é fácil, vamos lá. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na última cúpula, em agosto, os países-membros decidiram incluir outros seis países, inclusive a Argentina. No anúncio, Milley explicou que possui diretrizes de política externa diferente do presidente anterior, Alberto Fernandes. Para entender essa decisão, eu vou conversar com a professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Flávia de Araújo. Você já vê ela aí em tela, Flávia. Bem-vinda, boa tarde, obrigada por reservar o momento do seu último dia do ano para a gente conversar sobre o que está acontecendo ali na Argentina. Porque, veja, já sabíamos que Milley chegaria com uma série de decisões, não vou dizer polêmicas, mas revendo o que estava acontecendo anteriormente, no mínimo, o que daria para muito debate, muita conversa. Agora, nesse caso dos BRICS, me chamou muita atenção porque a entrada da Argentina nos BRICS poderia favorecer a Argentina, por exemplo, com acesso a financiamentos. Havia ali um movimento até de Lula para tentar viabilizar isso para a Argentina. Por que, acho que começando com esse ponto, por que Javier Milley entendeu que já era o caso de fazer esse posicionamento? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. E, realmente, a gente não tinha muito claro como seria a política externa do Javier Milley se a gente olhasse só para o seu programa de governo. Quando a gente pega o plano de governo do Lá Liberdade Avança, a Liberdade Avança, em português, não tem muitas diretrizes de política externa. Fala muito mais de política comercial, fala um pouquinho do Mercosul, mas sempre no viés das tarifas, do que vai ser proposto por então governo Milley em relação à tarifa externa comum, a uma renegociação do bloco. Mas, em relação aos BRICS, não fazia nenhuma menção. O que a gente conseguia entender um pouco do que o Milley pensava para esse bloco foi falado na própria campanha, ele fez algumas declarações contrárias ao BRICS e, depois, a sua chanceler atual, a ministra de Relações Exteriores, Diana Mondino, disse que não via sentido na participação da Argentina nesse bloco. Então, o que a gente teve agora foi uma ratificação disso, então ele confirmou realmente que não vai participar. Isso não era uma surpresa para os governos que já estão ali nos BRICS e nem para o governo brasileiro. O que é difícil para o governo brasileiro é que era interessante ter a Argentina como parceiro. A Argentina é um grande parceiro do Brasil no sistema internacional, em vários fóruns, e a entrada da Argentina nos BRICS seria mais um fórum político onde a gente poderia fazer ali uma consertação, digamos assim. Agora, o Brasil é o único país latino-americano representante ali dentro dos BRICS. Então, acho que a Argentina perde um pouco enquanto um fórum político importante onde ela poderia ter mais relacionamento ainda com o Brasil e com a China. A China é o seu principal parceiro econômico e comercial, seguida do Brasil. Então, seria mais uma oportunidade, mais um fórum de diálogo para essa participação argentina. Mas, de acordo com o que a gente já tinha escutado, então, do então candidato Javier Milley, agora presidente, realmente ele entende o BRICS como um bloco ideológico do qual ele não quer fazer parte. Que o alinhamento do seu governo, do governo Milley, será com Estados Unidos e Israel. Essas foram as declarações do presidente. Flávia, esse movimento de Milley em relação ao BRICS, ele pode ser o prenúncio de outros que não estavam necessariamente muito bem mapeados, como você falou, não estavam muito no foco de atenção a partir das primeiras declarações de Milley. Mas, quando a gente olha para a relação entre países, ou até isso pode acender alertas para o Brasil, para o governo brasileiro? Porque, veja, é claro que o governo brasileiro gostaria que Sérgio Massa tivesse vencido, porque ali ele teria um aliado, a continuidade de uma aliança regional e também ideológica. Mas, logo depois que Javier Milley venceu, integrantes do governo brasileiro correram para dizer, olha, uma coisa é campanha, uma coisa são as ações entre estados, vai imperar ali algum grau de pragmatismo. Também sinais, nesse sentido, vieram da Argentina. Agora, esse movimento do BRICS pode ser ali um alerta para algo a mais? Olha, pelo que parece, pode sim, porque, de novo, a gente tem poucos elementos para além da campanha e para além dessas declarações e entrevistas do presidente. Mas pode indicar, sim, que o presidente Milley pretende afastar a Argentina de outros países do que a gente chama de sul global, que é a proposta dos BRICS. Então, países que têm um questionamento em relação ao sistema internacional, a maneira como o poder é dividido, como as instituições internacionais funcionam, como as regras funcionam. Então, talvez o atual presidente Milley tente fazer também uma mudança nesse sentido. Me preocupa, em particular, o caso do Mercosul. Só me deixa um pouco mais tranquila, porque a atual chanceler, a Diana Mondino, mais uma vez, disse que com o Mercosul, eles não têm nenhum problema. O atual governo quer estreitar os laços com o bloco, mas talvez ele cause aí algumas rusgas, digamos assim, em relação aos projetos e à direção do bloco mercosulino. Então, essa seria uma outra questão. Agora, um outro ponto de atenção também é como vai ser a relação da Argentina com a China nesse contexto, de não participação nos BRICS. A relação está um pouco desgastada por conta das declarações do presidente Milley, ainda durante a campanha, e a gente não sabe como será uma continuidade disso, porque, como eu disse, é o principal parceiro econômico da Argentina, tem movimentos importantes de empréstimo para a Argentina, que é um país que precisa muito de reservas internacionais, está a 100 dólares. O presidente Milley tem feito algumas declarações a respeito disso também. A gente conversou com Flávia Araújo, que é professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Flávia, muito obrigada, um ótimo fim de dia e feliz 2024. Muito obrigada, Renata. Bom Ano Novo a todos.